Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre o buraco negro da Via Láctea, os Sagitários, a estrela. Calma, ainda não é a foto, mas é algo já muito avançado. Um grupo de pesquisadores fez o que é considerado a melhor simulação até agora de como deve ser o buraco negro da Via Láctea e eles fizeram isso em realidade virtual. Então eu vou deixar o vídeo aqui linkado, o link aqui na descrição, eu não vou colocar o vídeo aqui, eu vou colocar só imagens, mas eu vou deixar o link para vocês. E aí se você tem um óculos de realidade virtual, algum dispositivo para realidade virtual, assista o vídeo em realidade virtual, porque foi uma simulação que foi feita especialmente usando essa tecnologia para poder mostrar de forma realista como é o buraco negro central da Via Láctea. A nossa Via Láctea tem um buraco negro no seu centro, Sagitários, a estrela, que tem uma massa equivalente a aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. Fica localizado a cerca de 26 mil anos-luz daqui do Sistema Solar, lá no centro da Via Láctea. Ele é alvo de estudos, óbvio, não preciso nem falar isso, por ser o nosso buraco negro supermassivo mais próximo de nós, ele é alvo de estudo. Ele está sendo aí atualmente utilizado para fazer a imagem de um buraco negro, a famosa imagem que a gente tanto fala, que ainda não está pronta, mas existem aí boatos de que no começo do próximo ano ela estará pronta. Não estou prometendo nada, não adianta me cobrar, porque não sou eu que faço essa imagem. Mas, enquanto isso, o buraco negro continua sendo estudado. E esse pessoal, então, fez aí, esses pesquisadores, fez essa simulação mostrando como deve ser o buraco negro supermassivo. Eles usam uma técnica chamada de traçamento de raio. Traçamento de raio já é algo complicado de ser feito aqui na Terra. A gente usa isso em geofísica, a gente faz também simulações de aquisição sísmica usando traçamento de raio, já é um negócio complicado. Eles fizeram um traçamento de raio tridimensional relativístico, ou seja, incorporaram no traçamento de raios todas as equações da relatividade geral para poder gerar essa simulação. E essa simulação, ela recebe um nome. Ela é uma simulação magneto-hidrodinâmica, ou seja, é realmente muito complicado. Não é à toa que a foto do buraco negro, ela demora para sair. Porque, como eu já expliquei aqui em vários vídeos, né, falando da foto do buraco negro, para que a gente possa olhar para aquela foto e saber que aquilo ali realmente é um buraco negro, a gente tem que ter o nosso modelinho aqui do lado, né, para a gente poder fazer a nossa comparação. E criar esse modelo inicial é realmente muito complicado. E vide esse trabalho que foi feito agora, né, uma simulação de uma complexidade muito alta. Eu estou deixando o artigo aqui na descrição também, para quem quiser entrar em mais detalhes nessa área e ver, eles explicam ali qual foi o método, a metodologia todinha, bonitinha que eles usaram. Está tudo explicado no artigo para poder gerar essa simulação. Os pesquisadores, eu não falei, né, eles são da Universidade de Radbund, na Holanda, e da Universidade Goethe, na Alemanha. E fizeram, né, usaram aí os últimos dados astrofísicos para gerar essa simulação. Uma simulação em realidade virtual em 360 graus. E eles falam, né, os autores falam que é a simulação mais realista do buraco negro da nossa Via Láctea. E uma coisa bem legal que eles falaram, eles falaram que a simulação que eles geraram, óbvio, tem o caráter científico, né, muitos estudos vão poder ser feitos ali sobre o comportamento da matéria no entorno do buraco negro, sobre a atividade do buraco negro e tudo mais. Mas, eles querem que a simulação deles seja usada com caráter educativo. Olha que legal a ideia deles. Eles acham que com essa simulação, e essa simulação rodando em escolas e tudo mais, as crianças podem começar a se interessar mais por astronomia. Olha a cultura, como é totalmente gerente da cultura que a gente está acostumado, né. Então, eles fizeram uma simulação super complexa, que tem um caráter científico, mas tem um caráter também de incentivar, de motivar, principalmente as crianças a se interessarem pela área de astronomia. Então, é mais do que espetacular esse trabalho que eles fizeram. Uma outra coisa que um dos pesquisadores falou é que a gente tem mais ou menos uma ideia de como que é um buraco negro na nossa cabeça. Essa simulação mostra que ele é algo totalmente diferente. E outra coisa, isso é uma primeira simulação. Ele falou que várias outras estão por vir ainda. Então, é aquilo que eu falo, né. Embora a gente ainda não tenha foto do nosso buraco negro, ela deve vir aí no começo de 2019, temos aí muitos trabalhos que são feitos sobre os Sagittarius da Estrela. E agora, essa simulação em realidade virtual, 360 graus, a simulação mais realista, a representação mais realista do buraco negro da Via Láctea. De novo, vou repetir, eu não vou colocar o vídeo aqui, óbvio, primeiro por respeito ao pessoal e segundo por, pode dar problema também de copyright e tudo mais, mas na descrição do vídeo vai estar o vídeo, entra em VR, né, em realidade virtual, para quem quiser ver, se você tem o dispositivo. E vai estar o artigo também que eles publicaram, o artigo de acesso livre, acesso aberto, melhor dizendo. O artigo também está na descrição para quem quiser se interessar e se aprofundar em todo o trabalho feito por esses pesquisadores. Então, está aí a simulação mais realista de um buraco negro ou do buraco negro da nossa galáxia em realidade virtual. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like para o vídeo e para o canal ganhar relevância. Você nunca se esqueça de passar lá na loja da Space Today Store. Eu estou com a camiseta da TES hoje aqui, ó, da missão TES da NASA. Então, passem lá, spacetodaystore.com, o primeiro link é na descrição. E não se esqueça também do botãozinho aí do lado do YouTube para você ajudar o Space Today a continuar, a gente continuar fazendo o nosso trabalho de divulgação científica. No mais, não se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui.